Sabadão de Série A, sabadão de clássico do futebol brasileiro, encontro entre palestras, Palmeiras e Cruzeiro, nove horas, Allianz Parque em São Paulo, Cruzeiro sexto colocado no momento, Palmeiras vice-líder no momento, derrotado no meio de semana pela equipe do Botafogo, no clássico também, né, um duelo que tem se tornado cheio de rivalidade aí nos últimos anos, e o Cruzeiro vem de uma sequência importante de vitórias, três vitórias consecutivas, e que siga assim, Emerson Pansieri, um abraço, bom dia. E que siga assim, Cirilo, um abraço, ótimo dia pra você também, ótimo sábado, pra quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esporte da Itatiaia, aqui em São Paulo, onze horas, trinta e nove minutos, deixa eu atualizar a temperatura, vinte graus, vinte graus, apareceu aquele sol de manhã, tava aquela manhã cinzenta, mas aí, o bom e velho sol, grande amigo de todo mundo, chegou aqui pra dar o ar da graça e deixar São Paulo ainda mais bonita, capital que nos recebe pra esse confronto de mais tarde, a Itatiaia aqui desde ontem, pra acompanhar mais um jogo do Cruzeiro, a Itatiaia sempre lado a lado do time Celeste, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, Betfair é time grande, e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Sendo assim, seu Cirilo, vamos lá pra gente falar desse Cruzeiro, olha só, o técnico Fernando Seabra, nós já falávamos disso, né, que tinha uma possibilidade, falávamos disso, falávamos disso ontem ainda no aeroporto, tinha uma possibilidade de dar uma segurada no Dineno e também no Wallace, e realmente isso aconteceu, não vieram aqui pra São Paulo, uma decisão da comissão técnica barra preparação física barra departamento médico, nenhuma decisão é tomada só com a cabeça do treinador, tem muito mais gente aí, num departamento de futebol, que ajuda e referenda a essas decisões, né, pra que essas decisões sejam tomadas de forma conjunta, então, foi melhor segurar os dois, treinam hoje, treinam amanhã, e não perdem janela de treino pensando na partida contra o Juventude, daqui a pouco vou falar sobre venda de ingressos, também setor aberto, torcedor Celeste com o horário das sete horas, querendo bater o ponto sim pra empurrar o time, ontem já tinha um número legal na hora do Rádio Esportes, e esse número vem aumentando de forma considerável, sendo assim, pra eu passar os relacionados, ó, pro gol tem o Cássio e o Anderson, pra lateral direita tem o William e o Gasolina, pra lateral esquerda tem o Kaique, o Marlon ainda não, o Marlon ainda fazendo esse trabalho híbrido, né, dor no ombro, barra peito ali do lado direito, e aí tem todo esse cuidado, a verdade é o seguinte, viu Cirilo, o caso do Marlon, é aquela situação que o papai do céu põe a mão, né, ele fala assim, opa, você pode até machucar, mas você não vai machucar tanto não, então foi o que aconteceu com o Marlon, podia ser algo bem mais grave, podia ser algo bem mais sério, mas graças a Deus não aconteceu, até pela integridade física do atleta, e pra ele tomar as suas decisões dentro de campo, ele lógico que não quer machucar, ali foi um lance com o Cacá, que também não teve a intenção do Cacá de machucar o jogador do Cruzeiro. Pra lateral esquerda então, segue o garoto Kaique, Kaique Bruno que tá com moral, a zaga de João Marcelo, Zé Ivaldo, Vidialba e Neres, pro meio campo, Japa, Lucas Homero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Ramiro, e o garoto Vitinho, Vitinho que entra todo jogo, vem amadurecendo muito nessa equipe do Cruzeiro. E aí, pro ataque, tem o Barreal, o Barreal é um meio atacante, né, vamos colocar assim, o Cruzeiro coloca ele como atacante, mas encara muito mais como meio atacante. Arthur Gomes, Gabriel Verão, Caio Jorge, Lautaro Dias e Robert. As opções, 23, o Cruzeiro hospedado no Hotel Hilton Morumbi, aqui na capital paulista, para essa partida contra o São Paulo. Vale destacar, Cirilo, sendo assim, com esses relacionados que eu trouxe, com o Wallace ficando em BH, com o Direno também ficando em BH, e aí você vê, por exemplo, Machado não veio, Palácios não veio, esses atletas não estão integrados, né, ao Cruzeiro. O próprio João Pedro, que já tá chegando lá no Mirassol, Cruzeiro fazendo também algumas mudanças no elenco, eu tô sentindo um Cruzeiro muito parecido com aquele que foi a campo contra o Bragantino. Se acontecer algo diferente disso, Cirilo, sinceramente, eu vou ficar espantado. Eu, naquela apuração barra informação, tô achando que vai ter sim a mesma formação que começou aquele duelo no Independência lotado e aquela vitória importante pra cima do Bragantino no último sábado, Cirilo. Boa, Emerson Pansieri, Edu Pansi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço. Tudo bem. Ô, Edu, o melhor caminho é esse? É, de fato, continuar, manter a base do Cruzeiro que vem jogando e vem vencendo, Edu? Ô, Cirilo, se forem os melhores fisicamente no momento, é o melhor caminho. Se não, o melhor caminho pode ser colocar o Mateuzinho, por exemplo, entre os titulares. Mas é o Seabra que tá no dia a dia, ele sabe como é que tá o jogador, quanto ele pode aguentar em alto nível, em alta intensidade, e isso faz muita diferença num jogo desse tamanho, num Palmeiras e Cruzeiro. Então, cara, acho que é respeitar a decisão do Seabra, e não tá muito difícil de respeitar o que o Seabra pensa, né? Porque o trabalho dele até aqui é muito bom. O Cruzeiro vem fazendo uma campanha muito acima da expectativa, com esses jogadores que estão aqui antes da janela, antes dos reforços. Então, qualquer que seja a decisão do Seabra, qualquer que seja o time escalado pra iniciar o jogo contra o Palmeiras, é respeitar e torcer pra que continue encarando. Como encarou o Flamengo, como encarou o Botafogo, como encarou o Fluminense, que são equipos teoricamente mais fortes, teoricamente eram favoritas, e o Cruzeiro foi lá e ganhou de algumas delas, fez jogo duro com outras delas, e esse jogo contra o Palmeiras é um jogo gigante, um jogo importantíssimo pra competição, pra tabela do campeonato, pra sequência dos dois times, e eu não tenho dúvida, se a informação do Panciere, ela se concretizar, o Seabra repetir a equipe, eu não tenho dúvida que vai repetir as alterações também, talvez não as mesmas, mas os caras, os reforços entrando durante a partida e ganhando ritmo, porque só assim eles ali na frente poderão ser escalados desde o início.